Tá com repertório louco? Vai, 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 vai Doze, um, dois Quem sabe dança e quem não sabe só nada Pode ir no paredão Arrasga Fimplag, vatulhos E eu, para as moraliza Serinha, sabe? Mais um problema, mãe Que essa morena não faz O que se chama coração for doce cor E até faz eu repensar Meu lema desse tipo 99,99 da rua De vagabundo Diz que não vai ser só eu E se ama que com ela é tudo nada E o pior que eu quero, tô Dilema que tá tirando Só não há razão Pensa que não, mas o meu coração tá surto Eu não quero um apego Mas o que me não arrego Mas tá só lema dos picos No cheiro quero mais Ela chegou do jeito Desconfigurou de jeito E agora o que tu faz O coração do rei vaqueiro O rodoou tava ligeiro Pra provar que tá vidrado Nesse amor sagrado Uma demanda de riro É o coração montado Que se ilude mesmo Passa e bloqueamento Pode tá cheio de piranha Nesse som do bolulô Ela não sai da minha mente Não importa onde eu tô Se pergunta se tu vem Digo que nada mudou Nem conheço Toca, pode ir no paredão O rodoou nas ruas da bandida Que jamais se manipula O coração com mais pé Mais travessura Tipo tipo o cabaço Travessinha dela Não se dá para saber O rodoou nas ruas da bandida Que jamais se manipula O coração com mais pé Marendano gordinho Esse tá com o rei vaqueiro E agora só que... Ah! Bota o meu cabelo E o baú da tátil galho E aí! Bora firma, bora firma Chama na pressa O que é camarão? Show! E aí! Mas o cabelo é maior Que essa morena Depois tudo se chama O coração com o doceco E até paz Eu vou pensar no meu lema Desse tempo O 99,99 Da puta De vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com velho Tudo nada E o piloto Quero porro Dilema Que tá tirando E só não há razão Pensar que não vai ser O meu coração da sua Eu não quero apego Mas o que me não arrego Basta só levar do rio O gostinho Que é do pai Ela chegou de um jeito Desconfigurou o enteiro Olha só, hein? Coração do rei vaqueiro Rodou oitava de riro Pra provar que tá lidado Esse é a voz sagrada Com a perna é de riro É o coração otário Que se ilude mesmo Passa e bloqueia a mente Pode tá cheio de piranha A receção do bololo Ela não sai da linha mesmo Não importa onde tu Se pergunta se tu vem Digo que nada mudou Quem conhece o rei vaqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da varela Que já vai se mal e pula O coração com mais pé Faz travessura Toda dizem, Jardim Que se a dela não assusta É um peda é grama Rodou nas curvas da varela Que já vai se mal e pula O coração com mais pé Faz travessura Tipo, tipo, cara Assusta Viciada Ela não assusta É uma razão Quebra, balança É camarote É o rei vaqueiro Vai descendo Vai trabalhando Vem na representação Da camarote O rei vaqueiro que vem Asma Valeu, Stavane Ô, troço o quê? Valeu, meu limboeiro Só quem tá sozinho Ele diz Ei, 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 ei Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Olha quem disse que vaqueiro não Mas pra ela eu me entreguei E quando me achou pra cama Eu naquela setada Aí eu me ensinei Ele disse que vaqueiro não Mas pra ela eu me entreguei E quando me achou pra cama Pegando só que a mão Eu quero ouvir vocês aí Ela caprichada sentada Ela caprichada sentada Vaqueira testada Que me parecerá Caprichada sentada Ela caprichada sentada Ô, vaqueira testada Que me parecerá Vaqueira testada Ela caprichada Vai, vai, vai Vai, vai Que me parecerá É camarote E sou do rei vaqueiro e limo É Xá, oi, xá, oi, xá Oi, xá Sem que a pressão Vem pra bater no parede Ô, quem disse que vaqueiro não E mais pra ela eu me entreguei E quando me achou Falou, Yuri, guerra Você me encerrou Aí eu me ensinei Quem disse que vaqueiro não E mais pra ela eu me entreguei E quando me achou pra Essa hora só pico o duro Vaqueira testada Que me parecerá Ela caprichada sentada Vaqueira testada Que me parecerá Ela caprichada sentada Alô, Jardim Ô, vaqueira testada Que me parecerá Raprichada sentada Ela caprichada sentada Vaqueira testada Que me parecerá Raprichada sentada Tiago do Boro no P.A. Alô, Júlio César Ivanilson Alô, babó Meu parceiro firme, um forte abraço, irmão Milberg, tá aí, vamos embora Pode ir no canegar Alô, velho Zé do Vale Alô, Jardim, clínica Lindo, clínica Chama no sucesso do Brasil, aí Só quem tá tomando uma vai cantar com o rei, marquero Eu quero ouvir vocês aí, Linguê Tô virado há um mês procurando o problema E tudo isso por causa de escã Os comentários rolando, mas eu não ligo não Por essa mulher, tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei e descasei Mas por essa passada, eu me amarrei Foi alô Foi alô Foi alô Foi alô Eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Foi alô Foi alô Eu me apaixonei quando eu beijei a sua roupa Foi alô Foi alô Eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Foi alô Vou chamar na pressão E é o rei, marquero Em nome da Câmara de Chãos Vamos, Simão! Eu tô virado há um mês procurando o problema E tudo isso por causa de escã Os comentários rolando, mas eu não ligo não E por essa mulher, eu tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei e descasei Mas por essa passada, eu me amarrei Foi alô Que eu me apaixonei quando eu beijei a sua roupa Foi alô Foi alô Eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Foi alô Cadê o Darcio? Cadê o Darcio? Gravando tudo ele Short de gravações É o bom, é o bom, é o bom É o bom, é o bom, é o top É o camarote show Alô, Yuri Guedes Cadê você, parceiro? É o bom, é o bom, é o bom E o caba dessa daqui do cara É o barilho carenão Sem negação E eu vou te levar para dançar o forró E levanta a boeira, safoneira, rachandão E eu vou te levar para dançar o forró E levanta a boeira, safoneira, rachandão Hoje eu vou dar o irão Que eu vou dar o baral E dança galaria pra lá e pra cá Hoje eu vou dar o irão E eu vou dar o baral E dança aí doendo E joga pro raqueiro Na remoadinha E vem na macetada Que eu vou na montadeira Joga pro raqueiro Na remoadinha E vem na macetada Que eu vou na montadeira E joga pro raqueiro Na remoadinha E vem com o limoeiro Que eu vou na montadeira Joga pro raqueiro Na remoadinha E vem na macetada Que eu vou Ai, safoneira, balança Alô, Vergue E eu vou te levar para dançar o forró E levanta a poeira, safadeira, rocha o nó E eu vou te levar para dançar o forró E levanta a poeira, safadeira, rocha o nó Hoje eu vou na virada E eu vou na barra, vou nessa caladinha Trabalho pra cá, pra nenhum ninguém Eu vou na barra, e nessa caladinha E joga pro raqueiro E vem na macetada que eu vou na batalinha Joga pro raqueiro E vem na macetada que eu vou na batalinha Joga pro raqueiro Jogando na macetada que eu vou na batalinha Joga pro raqueiro É remoadinha E eu vou mais um jorreiro A barra de pedrinha Ah, se for Jogando na macetada que eu vou na batalinha Jogando na macetada que eu vou na batalinha Ela fala que não gosta de raqueiro E quem prepara e despegóide Eu lembro eu Sabe ela que quem corre maquiado Tem cavalo, caminhão e a pegada Mas no ar tá correndo atrás de mim E vazou o ódio dela que dizia bem assim Ai amiga, eu gosto quando ele me pega e me joga no capu do caminhão Eu peguei ela, joguei ela no capu do caminhão Ela nenenzinha que ganhou e sacou o tesão Bate e sim, já ganhou na pegada do raqueiro Só pra ela se negar que depois não faz direito Eu peguei ela, joguei ela no capu do caminhão Ela nenenzinha, falou que ela não joga Bate e sim, já ganhou na pegada do raqueiro E ela fala que não gosta de raqueiro E quem prepara e despegóide Mas sabe ela que quem corre maquiado E tem cavalo, caminhão e a pegada Mas no ar tá correndo atrás de mim E vazou o ódio dela que dizia bem assim Ai amiga, eu gosto quando ele me pega e me joga no capu do caminhão Eu peguei ela, joguei ela no capu do caminhão Ela nenenzinha que ganhou e sacou o tesão Bate e sim, já ganhou na pegada do raqueiro Só pra ela se negar que depois não faz direito Eu peguei ela, joguei ela no capu do caminhão Ela nenenzinha que ganhou e sacou o tesão Bate e sim, já ganhou na pegada do raqueiro Só pra ela se negar que depois não faz direito Ei, vinda de garo E o vaqueiro derruba a boca, derruba a saudade E o chicote o amor, que é a escola e quem vale Ela tá me querendo, mas seu pai não me permite E a gomba eu tô só feita, já passou do limite É minha vaqueirinha e eu não abro mão Eu tô bebendo por amar a deusa dos cabelais Oh, a cerveja tá no copo, você no coração Oh, se eu morrer, manda avisar quem me matou foi paixão Oh, e se eu morrer, manda avisar quem me matou foi paixão Se liga só E o vaqueiro derruba a boca, derruba a saudade E o chicote o amor, que é a escola e quem vale Ela tá me querendo, mas seu pai não me permite E a gomba eu tô só feita, já passou do limite Ele me matou foi paixão Ele me matou foi paixão Ele me matou foi paixão Eu go daraufí eu tô уже paixão Esqueค é no ar, eu vamo pra onde que eu pisou Liberou aí Vai